Eu adorando a Deus com as palmas, deixa a Deus cruzar! Quero saudar os irmãos da paz de Jesus, amém? Fique de pé nessa madrugada. Dá um catuque no teu irmão aí do lado e fala assim, não dorme não, irmão. Isso, dá um catuque nele, dá um catuque nela e fala assim, não dorme não. Aleluia! Começa a glorificar o nome do Senhor Jesus, comece a glorificar. Quem tá vivo dá glória, quem tá vivo dá glória. Aleluia! Começa a glorificar o nome do Senhor Jesus, comece a la brigada. Conforme você na glória, o Espírito Santo de Deus vai me parece pra mim e pra tua vida aqui nesse lugar. Aleluia! Renascimento e Camandu, Renascimento e Camandu, Renascimento e Camandu. Teu varão de guerra aqui nesse lugar. Renascimento e Camandu, Renascimento e Camandu. Pega a mão do teu irmão, pega a mão do teu irmão aí. E de Capu, e de Mássia. Esse é o aqui, um varão de autoridade nessa terra. Ele desceu pra guerrear, meu barbinho e pela tua vida em mal, não me passou. Isso, fecha os olhos, fecha os olhos. Ele desceu aqui pra guerrear. Ele tá passando aqui Ele tá passando lá Ele tá passando lá Ele tá passando lá Ele começa a quebrar Ele começa a quebrar esse sangue para a rocha Ela sempre quebra Fecha os meus olhos, fecha os meus olhos Olha como ele tá quebrado a pôr Essa feitiçaria que foi deputada Naquele que o diabo Ele começa agora a quebrar Ele começa agora a fechar E checa pra tudo que passa Agora vai terreno no tempo Vai começar a marchar, vamos na igreja Isso Começa a marchar, começa a marchar, vamos na igreja Maçando, maçando, maçando Maçando, maçando, maçando Maçando, maçando Maçando, maçando Agora maçando, maçando, maçando Maçando, maçando, maçando Maçando, maçando, maçando 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 Maçando Maçando, 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 maçando O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?